Olá! Sejam bem-vindos! Se você tem vontade de deixar o seu jardim decorado, uma dica é usar pallet ou pneu. Vejam só essas decorações feitas de pallet. Sejam bem-vindos! Agora dá só uma olhada nessas decorações com pneu. Sejam bem-vindos! E aí? Qual dessas ideias vocês mais gostaram? Aproveitem pra deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos!